Eu peitei o sistema. Presidente, o ministro etimou o senhor da explicação, o senhor vai dar, como é que vai ser isso? Algum crime, porventura, vem na embaixada? Mas por que dormiu lá? Eu não vou te responder, tem muita senhora aqui, tá? Então não há crime nenhum nisso. Porventura, dormindo na embaixada, conversando com o embaixador, algum crime nisso? Não, tem a morte, você tá paciência. É o nível da imprensa. Vou perguntar da baleia, vamos falar da Marielle Franco? Eu passei seis anos sendo acusado de ter matado a Marielle Franco, seis anos. Chegou a verdade ali, acabou o assunto agora? Vamos falar da Marielle Franco? Vamos falar dos móveis do Alvorada, que eu acusado ter desviado 260 móveis do Alvorada? Chega de perseguir, meu Deus do céu. É, presidente, só tem isso. Dá, dá um tempo pra gente aí, dá um pouco de paz pra gente. Parece que se eu tomar uma Coca-Cola na esquina aí, eu vou ser questionado, porque, porventura, aquele puteco lá é de alguém que tá irregular com alguma coisa. É igual o Sila da Malafaia. Tô atacando o Sila da Malafaia porque, na rua onde tem uma igreja, alguém da milícia recebia recurso. Quando vocês falam em milícia, pelo respeito, é fácil saber se eu tenho envolvimento ou não. É fácil. Procure as votações dos meus filhos e a minha, que eu quero parlamentar, em área de milícia. Vê se eu tenho a voto lá. Então, o tema pra perseguição, pessoal. Veja o que eu fiz de bem pro Brasil. Vocês nunca me entrevistaram sobre o PIX. Por que que saiu o PIX? Trabalho do Banco Central, sim. Mas por que que não saiu antes? Quem perdeu mais de 30 bilhões? Vamos falar de estatais, que dá pra passar a dar lucro no governo. Olha a joia da coroa aqui no São Paulo. Porto de Santos. Dá pra prejuízo de 500 milhões por ano. Passar a dar lucro de mais de 500 por ano. Quer mais alguma coisa? Vamos falar de boas coisas no Brasil? É a oportunidade de explicar o que foi mais... Chegou a menor, não é, mãe? Pessoal, bom ver pra vocês. Vou dormir muito bem acompanhado mais uma vez. Obrigado. Bota no ar algumas realizações que eu falei aqui. É normal dormir na embaixada, senhor presidente? É normal, eu não confesso, eu vou conversar com o traficante. Acorte rápido. Faca. É Tramontina.